O que é que você está fazendo aqui, hein? Eu tenho uma ótima notícia. Minha mãe quase está no golpe. A pão imobiliária lá que ela arrumou, então, está grandíssimo em todo mundo. E ela desistiu de comprar a casa nova. É mesmo, é? Como é que você conseguiu escapar? A dona Eugênia foi na manicure. Ah, valeu. Muito bem, você é uma ótima garçonete. Sabia que eu estou quase pedindo para você ficar aqui no meu lugar enquanto eu dou uma passadinha lá na despedida do solteiro do Manuel? Ué, por mim tudo bem, pode sossegar. Ah, que é isso, eu estava brincando. Primeiro o trabalho, depois a diversão. Além do mais, eu tenho que fazer um montão de coisas aí para a festa do casamento. Mas, Mosca, o que é que tem de mais? Você vai lá um pouquinho enquanto eu fico aqui no seu lugar. O Manuel vai gostar de te ver, né? Não, Lilia, melhor não. Isso pode estragar o nosso plano, que é impressionar a sua mãe. Oi, gente, tudo bom? Eu ainda tenho um tempinho antes de pegar no trabalho. Olha, vai tranquilo, a minha mãe não vai aparecer. Mas se por um azar ela passar por aqui, eu digo que está conversando com a Bel. De toda a blusa, eu vou colocar o avental. E aí, Lila, você quer que eu te ajudei em alguma coisa, sei lá? Imagina, Bel, olha, eu faço tudo rapidinho. Não quer que eu faça um soco? Imagina, Bel, para com isso. Ai, Lila. Ah, minha unha, eu acho que é isso. Ui. Olha. Olha, Bel, você pode até não acreditar, mas eu adoro esse trabalho. É, você pode adorar, Lila. Mas eu só quero ver se sua mãe descobre, né? Imagina, ela foi na manicure. Você sabe como a fofoca rola naquele lugar, né? Ela não volta tão cedo. Ainda bem. Ai, meu Deus. O que foi, Bel? É ela. É a sua mãe, Lila. Ai, meu Deus. E aí, a gente pode tomar alguma coisa, né? Ah, escondei que eu não viro aqui. Oi, Dona Eugênia, tudo bom? Oi, Bel. O que você está fazendo aqui? Me diga que você está trabalhando nesse lugar. Mas se você tente, você não vai conseguir me convencer. Eu acho o fim você trabalhar num lugar como esse. Imagina, Dona Eugênia, o que tem de mal aqui? Ah, eu já tenho os clientes e preparar os pedidos. Pra falar a verdade, é super divertido trabalhar aqui. Ai, meu povo. Ai, olha, ele ainda mais há pouco tempo. É, eu só estou substituindo, mosca. Ah, claro. O safatinho deixa você trabalhando aqui e sai por aí batendo perna, né? Imagina. Ele teve que ficar estudando pra uma prova que ele vai ter amanhã. É, o moço tem um aluno super aplicado. E muito responsável também. Eu acho melhor a gente passar antes que a academia feche. Senão eu não vou conseguir renovar minha matriz. Bel, depois a gente passa aí pra tomar um cafezinho. Fazer o quê, né? Vem lá, gente, já foi. Ufa, essa foi por pouco, hein? Olha, é melhor eu dar o fora antes que ela volte. Bel, o que você está fazendo aqui? Eu só estou dando uma ajuda pra um amigo, é? Só por um tempinho. Tempinho nada. Você trabalha pra mim, tá claro? Eu quero você na oficina agora, hein? Ô, Bel, a gente não pode deixar a lanchonete vazia. A dona Luz também saiu. Bel, não demora. Tem uma reportagem na oficina. Vão tirar umas fotos com você ao lado do carro. Estou te esperando. Não demora. Ai, Lila, desculpa. Mas se eu não for, eu estou no olho da rua. Um beijo, amiga. Mas, Bel, se meu nome voltar, o que eu faço? Olha, eu tiro as fotos e volto correndo, tá? Tá bom. Tchau. Dá pra gente tomar o refri. Ei, 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 ei. Lila, o que você está fazendo a escondida? Estou procurando a Bel. Ela estava aqui agora há pouco. Vocês a viram? É, ela está no seu acidente, brincando com as coisas com a Lila. Com a minha filha, com a Bel? Não. Ai, a Lila está ali. Ai, Maria! O que você está fazendo aqui? E com esse desfato? Mãe, deixa eu te explicar. Olha, não é fácil, Eugênia. Eu me fome, fiquei em trabalho aqui. Ai, meu Deus, que horror. Com o dinheiro que eu gasto com a sua educação, você decide vir aqui e vender sanduíche? Mas, mãe, não é pra ajudar no casamento da Carolina. O monstro que eu tive aqui. Ah, claro. Esse menino devia estar metido nessa história. E a Bel também. Olha só o que eles te obrigaram a fazer. Mãe, ninguém me obrigou a nada, tá? Eu fiz isso porque eu quis. Não responda pra sua mãe. Eu estou te avisando, Lila. Você não vai a esse casamento. Mas, mãe, o casamento é uma coisa imperdível. É um momento muito importante. Ai, minha querida, como você é ingênua. Você não tem coração mesmo. Aposto como você nunca se apaixonou. Nem pelo meu pai.